E aí galera, mais um dia aí, treinando, fazendo prancha aí ó, pra fortalecer o abdômen, né? Mantendo a academia, porque é maravilhoso pra mente e por corpo. Hoje, eu decidi usar apenas o óleo de rícino no couro cabeludo, pra ver como o cabelo ia reagir, né? Aí ficou todo enfarulado. Eu acho que é assim o pessoal fala, quando não fica nem de uma forma nem de outra. Não fica ondulado, não fica cacheado, não fica liso, fica sem forma. Bom, o físico ainda não veio, né? Tô lutando aí pra conseguir uma melhora. Usei o óleo de rícino hoje. Esse aí foi o resultado. Pra tirar é uma bênção, mas vale a experiência. E é muito bom pro folículo capilar, né? É isso aí, é só pra mostrar pra vocês a evolução. Espero que vocês tenham entendido. Prestando de ajuda aí. Só chamar. Olha aí, gente, ó. Teve todo tipo de ondulação. Mas engraçado que ficou a frente mais ondulada, tá vendo esses fios na frente? Eu até separei pra mostrar aí, ó. Esses aí já tá mais cacheado, ondulado. Mas na frente, bem a minha frenteira, como seria dito uma franja, né? Suposta franja. É só uns fios. Uns fios que não cacheou, não ondulou. Ficou só assim, mas tá valendo. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido. Super abraço. Fiquem com Deus. E vamos lá ajudar o próximo. Divulgando o canal aí, gente. E 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 aí, gente.